Música Música Quando Cristo é em glória, eu não vou querer brincar Quando Cristo é em glória, eu não vou querer brincar Nem o meu lado sou o poder, nem o meu lado sou o poder Nem o meu lado sou o poder, nem o meu lado sou o poder Para a nova Jerusalém, assim você vai Eu dou também, assim você vai Eu dou também, assim você vai Eu dou também, para a nova Jerusalém Música